Review do batom líquido Mate Delicate da Fram by Francine Elk O batom líquido Mate Delicate da Fram by Francine Elk é uma verdadeira revolução no mundo dos batons líquidos. Com sua fórmula de alta qualidade e design inovador, ele oferece uma experiência única de aplicação e durabilidade. Uma das características mais impressionantes deste batom é a sua capacidade de permanecer impecável ao longo do dia, sem borrar e sem precisar de retoques constantes. Isso se deve à sua fórmula super confortável, que proporciona uma sensação leve nos lábios, enquanto oferece uma alta pigmentação e longa duração. O pincel em formato de flash é um diferencial incrível, projetado especialmente para uma aplicação precisa e sem esforço. Ele se adapta perfeitamente ao formato dos lábios, permitindo que você crie contornos definidos e preencha os lábios com facilidade. Além disso, a variedade de cores disponíveis na linha Delicate oferece opções para todos os gostos e ocasiões, desde tons neutros e sofisticados até cores vibrantes e ousadas. Em resumo, o batom líquido Mate Delicate da Fram by Francine Elk é uma escolha excepcional para quem busca beleza, praticidade e qualidade em um único produto. Com sua fórmula de longa duração, alta pigmentação e aplicador preciso, este batom é indispensável para qualquer pessoa que deseja um look impecável que dure o dia todo.